E aí galera do canal, olha aí mais um pacotinho que chegou aí, chegou hoje né Isso aqui é um smartwatch W26, tá pessoal? Pessoal falando aí que não chegava, que eu só comprava de muito, não sei o que Comprei um pra testar, pra ver se vale a pena Vou anunciar aí no LX, no mercado, no Face Ads, ver o que que dá Vamos abrir aqui pessoal, pra gente já ver o produtinho, tá? Lembrando que todos os links pra você tá adquirindo o seu, importando, comprando aqui no Brasil Tá aí o link dos parceiros na descrição Que vem nada, o China não mandou nem um brinde Ai China sem régua e miserável É o Kui Time, tá pessoal? Aí na descrição, linkzinho dele Tá? Vamos lá, esse aqui a gente já vê que é o preto Vamos falar aqui ó pessoal, vamos falar aqui, porque esse aqui é o original né Aqui ó, a caixinha ela vem com esse reloginho aqui impresso É em alto relevo, tá? Ele é brilhoso, a caixa é fosca Quadradinha aqui, vamos ver aqui o tamanho da caixa Ela dá 9 por 10,5, tá? Aí o pessoal que quer saber a original, o tamanho certinho, tá aí Aqui ele mandou um panfletinho aqui, né? Obrigado pela compra Por favor, por favor, se lembre de dar um feedback positivo Né? A DD, a nossa loja, a sua lista de favoritos Aqui ele dá uma porção de dicas aí pra você tá recebendo as promoções dele Aqui dentro ó, na caixinha Ela é bem parecida com a caixinha do Will Light, né? Aqui dentro ó, vem um reloginho Vem também um cabo de carregamento Manual, tá? Vamos aqui, mais nada, tá pessoal? Então, tá aqui o conteúdo da caixinha É esse Esse material aqui em plástico, tá? Preto Vamos colocar aqui do ladinho E vamos continuar aqui ó O manualzinho vem em chinês Mandarim, né? Que ele fala Fala como é que troca pulseira Vamos lá na parte de inglês Que eu entendo um pouquinho Aqui Aqui ele só tem um botão O aplicativo tá aqui, tá pessoal? O aplicativo é o fundo Tá? É o fundo Você pode baixar no Play Store Com QR Code Ou você procurando lá Tá? É o fundo Vamos lá Então é isso aí O manualzinho aqui Vamos aqui ligar o aparelho Vamos ver Primeiro aqui a pulseirinha Aí pessoal A pulseira Esse aqui pessoal Troca a pulseira, tá? Aqui Tá dizendo aqui ó A caixa Vamos ler aqui ó Relógio Relógio Watch Série 44mm Em alumínio E Cerâmica Case A caixa é feita de cerâmica Alumínio e cerâmica Aqui Aqui tem ECG Que é eletrocardiograma Do seu coração Para tratamento do coração Bluetooth E é isso aí pessoal Esse aqui é todos os detalhes Vem com esse botãozinho aqui Para Aqui o carregamento O carregamento dele pessoal Não é como do Will É por indução Não é por indução Tá? Ele é com esse cabinho aqui ó Aí tem esses dois contatinhos aqui ó Que quando você Tem um imó Que puxa E aí Aqui ó Vamos já colocar aqui Que eu não sei se ele tem cargo Para a gente estar Vou ligar aqui no meu computador Para a gente estar já vendo aqui O carregamento Deixa eu ligar aqui o computador Olha só A pulseira pessoal A pulseira dele O chinês falou Que é a mesma do Apple Watch Tá? Deixa eu desligar aqui Opa Já até aqui Eu já ia ligar aqui ó Ele disse que é só puxar Ela Ela não tem um botãozinho aqui Mas em compensação Ela é bem Bem apertado E é mesmo Bem apertado Tá pessoal? Ah não Ela não é a mesma do Apple Watch Ela é diferente ó Eu vou pegar do Apple Watch Para a gente testar Tá? Olha aí ó Para sair Ela é bem apertada Tá pessoal? Olha aí como que é a pulseira Tem os mesmos Marquinhas Da pulseira do Apple Watch Mas não tem as cavinhas aqui ó Nem o botãozinho de apertar Tá? Não tem Então Essa pulseira aqui pessoal Ela é a mesma do Apple Watch Mas vamos fazer aqui o teste Se dá Ele disse que dava Aí Aí Entrou 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 Tá pessoal? Deu aqui ó Tá aí ó Essa é a pulseira aqui ó Do Evo 8 Tá? Que eu tenho Do Evo 8 Plus Que é o mesmo da Apple Watch Deu certo aqui ó No W26 Tá pessoal? Vamos tentar ligar aqui Ver se ele tem carga Então pessoal É isso aí ó Esse aqui é o W26 Né? Olha o botãozinho dele aqui Esse aqui é aquele com a tela Toda completa Né? O Full Né? Full Screen Ele é todo né? Vamos apertar aqui Para a gente ver as funções Olha aí Vamos agora aqui Ver as faces Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então São sete faces Tá pessoal? Essa aqui é a mais famosa Né? Que tá rolando aí Na 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 divulgação desse produto Aí aqui a gente arrasta Para baixo assim Vem esse menu Aqui a gente escolhe Se a gente quer Esse tipo aqui ó Aqui com meia né? Ou se a gente quer Voltar aqui Ou se a gente quer Assim ó De bolinha Vocês podem ver aí ó Ele é todo completinho Bem completo esse relógio ó Várias Vários menus né? Aqui ó Tem eletrocardiograma Monitoramento do sono Sedentarismo De esportes Aqui pessoal De esportes Tá bem completo ó Caminhada Corrida Escalada Bicicleta Basquetebol Benditon Aqui ó Ping pong Futebol Entendeu pessoal? Bem completo mesmo E a grande novidade Aqui ó Temperatura corporal Pessoal Pra você Medir a temperatura Do seu corpo né? E aqui vai ter um resumo Dos esportes Aqui tem oxigenação No sangue Tá pessoal? Vamos ver mais aqui ó Câmera remota Alarme Calendário Rapaz ele tá bem completo mesmo Tá pessoal? Bem completo aqui ó Vamos ver mais aqui ó Linguagem ó pessoal Vamos aqui ó Escolhi aqui ó Português Brasil Escolhi português Brasil Agora Vamos ver aqui Mais um pouco Sobre as funções Aqui eu vou entrar aqui no menu ó Relógio Configuração do bluetooth Novas notificações Som Volume Visor Aqui ó Vamos aqui no visor aqui ó O som Eu vou aqui Vamos aqui no menu aqui ó Aqui pessoal Ele faz chamada tá? Ó Ele faz ligação Aqui registro das ligações Tem que tá conectado Notificações Passos ó Passos É bem completo mesmo Bem completo Aqui o menu Aqui tem o QR Code Muito massa ó Muito massa mesmo Vamos ver aqui Puxando pra cima O que que dá Dá menu de novo Puxando pra baixo É É só menu mesmo Então tá aí pessoal Esse aqui é o W26 tá pessoal W26 aí O último modelo aí Da Do momento aí Que tá rolando aí Nas redes sociais Esse aqui eu importei Do AliExpress Vou deixar o link Na descrição Tá Pra quem quiser Adquirir também Tá Um forte abraço A todos Qualquer dúvida Basta perguntar aí Que eu vou tá respondendo Tá bom pessoal Valeu Tchau tchau E até mais Tchau